Oi galera linda, eu, Marcos Lindo, é show, bombeiro apaixonado, estou aqui para dar os parabéns, meu querido irmãozinho, querido, o Fransival Guerreiro, e agradecer a ele, dar os parabéns a ele, agradecer por ter participado do meu CD aqui, que está tocando a música Medida Protetiva, a música inédita do meu grande amigo Antônio Neves, aqui o CDzinho, a capinha é simples, mas está saindo original, responsável pelo de Lopes, é isso aí, Fransival, parabéns, é isso aí, Marcos, é isso aí, Marcos, é um prazer ter participado do seu CD, foi muito bom, queria agradecer por estar aqui, comemorando o nosso nosso aniversário com a gente, pela lembrança, viu, obrigado, um grande abraço, isso aqui vai ser sucesso, é isso tudo, porque é Marcos Lima, o bombeiro, apaixonado, a gente vai se logo ficar melhor aí, valeu irmão, obrigado, valeu. Feliz Salve, Israel Feliz Salve, Ontario Feliz Salve, Feliz Salve, Felices Amém. 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 Amém.